Com a proximidade da temporada, a Capitania dos Portos já se prepara para implantar a Operação Verão. E para falar sobre a fiscalização no mar de todo o nosso litoral, o Canal Aquaviário recebe agora o comandante da Capitania, o Capitão Alberto José Pinheiro de Carvalho. Vamos lá! Seja bem-vindo, Capitão, ao Canal Aquaviário. Vamos começar falando sobre a Operação Verão. Qual é a novidade deste ano? Olá, Tânia. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com a equipe do Canal Aquaviário. A Operação Verão será desenvolvida a partir do dia 22 de dezembro até o dia 19 de fevereiro. A novidade que vai ser implantada nessa Operação Verão é uma operação chamada Travessia Segura. Dentro do contexto da Operação Verão, nós teremos uma parte da operação que é voltada para a fiscalização das embarcações de transporte de passageiros, que a gente sabe também que intensifica em virtude das pessoas procurarem a Baixada Santista para aproveitar o verão. Então, isso nos chamou a atenção, principalmente dos recentes acidentes na Bahia e no norte do Brasil. Então, foi incluído na Operação Verão, dessa temporada, uma atenção especial às embarcações que transportam passageiros na Baixada Santista. E a Travessia Segura vai atuar nas travessias entre Santos e Guarujá, Guarujá Vicente de Carvalho, Guarujá Bertioga? Todas as travessias da Baixada Santista, inclusive, como está dentro da nossa área de operação, também Cananeia, todas as travessias da nossa área de jurisdição. Então, capitão, a Operação Verão era desencadeada em todo o país. Então, cada região tem a sua característica. Qual é a característica da nossa região? E quais as embarcações que colocam mais em risco a população? Um levantamento feito pela Superintendência de Segurança do Tráfico Alcoviário, da diretora de Portos e Costos, constata que as maiores causas de acidentes decorrem de falha humana, lamentavelmente. E a gente verifica que, durante o período do verão, ocorrem quase que 35% dos acidentes, de todos os acidentes que ocorrem ao longo do ano, concentram-se em 35% nesse período de verão, dois, três meses, férias. Então, daí a importância dessa operação é de, inicialmente, orientar as pessoas com relação à segurança. E, naturalmente, os nossos agentes, os nossos militares, estarem fazendo a fiscalização também. E para garantir a condução segura da embarcação, quais são as principais recomendações da capitania? Bem, o condutor da embarcação é o primeiro responsável, mesmo porque ele passou por um processo de habilitação que deu a ele a carteira de amador para ele conduzir a embarcação. Então, nesse processo, ele estuda as regras de navegação, as normas da autoridade marítima, o que, naturalmente, o deixa qualificado para conduzir a embarcação. Então, o condutor da embarcação, ele tem que, antes de lançar a sua embarcação, navegar, ele precisa saber das condições da embarcação, das condições de segurança, não só da estrutura da embarcação, como também do material de salvatagem, colete de salva-vida, boia de salva-vida. Se a embarcação está com combustível suficiente para ir ao seu destino, permanecer o tempo que ele quer e voltar, mantendo ainda uma reserva para qualquer imprevisto, porque, às vezes, ocorre, se a embarcação tiver uma ponte seca e ele encontrasse, numa situação, o mar virar ou algo assim, ele vai ficar à deriva, às vezes, ficar à mercê das ondas, às vezes, bate numa pedra, como já ocorreu acidente assim. O condutor, ele também tem que ter atenção na área onde ele está navegando, quais são os perigos no entorno. Se tem pessoas próximas, tem que se manter afastado 200 metros da praia, da área de banhista. Então, não consumir bebida alcoólica, se ele está, no passeio dele, se ele está pensando em consumir bebida alcoólica, é comum que ele contrate uma pessoa para conduzir, ou um amigo que seja habilitado, a exemplo do carro, tem aquele motorista da vez ali, então, um condutor da vez ali, então, naquele passeio, ele não vai beber, para evitar isso. Então, são recomendações que todos conhecem, mas, às vezes, existe uma negligência, e aí que ocorre, às vezes, um excesso de confiança, não sair sozinho numa embarcação, porque nada impede uma pessoa sentir mal, sentir alguma coisa, e ter uma segunda pessoa. O ideal é que essa segunda pessoa, também, ela tenha uma noção básica de pedir um socorro, ou de conduzir a embarcação para o local seguro. Então, são atenções a detalhes que o condutor, principalmente, tem que observar, para evitar, lamentavelmente, esse ano de 2017, nós tivemos 35 inquéritos envolvendo acidentes, só com esporte e recreio. Na verdade, nós tivemos 91 inquéritos na capitania, que estão sendo conduzidos. Desses 91, 35 envolveu embarcações de esporte e recreio. São as moto-aquáticas? É, as embarcações de esporte e recreio são as lanchas, moto-aquática, o bote, essas embarcações que foram usadas para lazer. E, lamentavelmente, tivemos 18 fatalidades, dentre as quais 10 envolviam esse tipo de embarcação. E como é que a capitania dos portos age em relação aos infratores, né? Em caso de residência? Na verdade, dependendo da gravidade da falta, ele pode ter a carteira suspensa, ele pode ter a embarcação apreendida. Não precisa esperar uma residência, depende da gravidade. Por exemplo, se ele estiver conduzindo sem habilitação, a embarcação já é retida, porque ele não tem condições de conduzir. Ou se a embarcação não tiver registro. Então, dependendo da inflação, ele vai ser notificado, né? Para se explicar, ou então já vai ter a sua embarcação apreendida, a sua carteira suspensa, alguma coisa assim. E este ano, como é que está o efetivo da capitania dos portos? Quantas equipes vão estar atuando? Nós vamos estar com 111 militares atuando em toda a nossa área de jurisdição, que cobre todo o litoral de São Paulo, e mais um trecho do interior de Minas, porque lá tem várias represas, né? E também tem uma atividade náutica muito intensa. Esses 111 militares são os que vão atuar diretamente na fiscalização, mas nós temos uma equipe, né? Talvez até equiparando-se a isso, na retaguarda, para dar o apoio, logístico, mobilização e suporte. Capitão, antes da gente encerrar, como é que a pessoa pode fazer para denunciar alguma irregularidade? Bom, isso é muito importante, né? Porque as nossas equipes, elas estão fazendo a fiscalização, mas a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo. E a participação das pessoas que identificam algum tipo de risco, né? Com o emprego da embarcação, pode entrar em contato com a capitania, com os números que estão sendo apresentados agora, que nós temos uma equipe lá de prontidão, e vai verificar a situação. Se tiver uma equipe na área, já imediatamente também é contactada para verificar qualquer situação desse tipo. Mas a gente espera contar também com o apoio do cidadão, que verifica que está na praia, que está com a sua família, está tomando banho, verifica uma aproximação perigosa de uma embarcação. Então, se fizer essa comunicação com a capitania, nos ajuda também no nosso trabalho. Capitão, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Aquaviário. Esperamos que o número de acidentes no mar diminua cada vez mais e que a operação verão deste ano seja um sucesso. Muito obrigado, Tânia. Obrigado ao canal Aquaviário por essa oportunidade. E essa é a nossa esperança, né? Que esse trabalho de concentração, de orientação e de fiscalização possa reduzir os acidentes. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.